Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que já é inscrito no nosso canal e para você que está chegando agora e ainda não se inscreveu, dedinho na tela, se inscrevam aí curtam, comentem, compartilhem nossos vídeos e ativem o sininho de notificações gente, bora aí ativando o sininho de notificações, pois somente assim você vai ficar por dentro de tudo que eu postar aqui nesse lindo e maravilhoso canal de informações gente, olha só, há alguns seguidores aí mandando mensagem para mim, pessoal, olha só estou quase que impossibilitado de gravar vídeos, por quê? porque o meu telefone tomou uma queda e infelizmente quebrou aí o visor gente, estou aqui usando o aparelho de uma prima minha, de uma amiga minha que está me emprestando para me gravar no dia de hoje, já há vários dias eu não consigo postar os vídeos aqui que eu gostaria mas eu conto aí com a ajuda de cada um de vocês que puderem me ajudar a adquirir um novo aparelho não precisa ser um aparelho muito caro, muito moderno, apenas para eu conseguir gravar os meus vídeos vou deixar aí o pix na descrição do vídeo, quem puder está me ajudando eu agradeço de coração e vou estar aqui agradecendo em todos os vídeos que eu postar aqui, meu povo mas olha só, trouxe um babado fortíssimo para você aqui, gente, todo mundo está sabendo aí da treta entre a Amabile, quem é a Amabile? Johnny Amabile é a Nora do Zezé de Camargo e da Zilu Godó, gente a Amabile que teve uma treta com Graciele Lacerda isso, gente pelo que eu fiquei sabendo, a Graciele Lacerda queria fazer a reforma do apartamento dela e não queria arcar com as despesas e a Amabile, sendo arquiteta que não é boba nem nada cobrou o seu devido valor sim, o que causou um desagrado por parte da Musa Fitness isso, gente, daí pra cá elas ficaram assim quase sem se falar uma deixou de seguir a outra nas redes sociais e de repente aparece aí um fake acompanhando a Amabile isso, e em todas as postagens da Amabile esse fake entrava lá e tentava denigrir a Nora do Zezé de Camargo só que a Amabile, por sua vez, colocou um detetive acionou aí os meios legais e acabou descobrindo quem era a pessoa gente, mas eu corto o meu pescoço aqui nessa live, quer dizer, nesse vídeo mas eu não falo quem é essa pessoa vocês fazem ideia de quem seja, né? daqui a pouco eu posto mais aí um babado pra você que chegou ainda agora a pouco pra mim lá do lar, do doce lar da família Camargo gente, quem que você acha que criou esse fake pra ficar perturbando a Amabile nas redes sociais que coisa ridícula, né? que coisa baixa nossa, será que vão desconfiar de mim? meu Deus do céu, não sou eu eu corto meu dedinho lindinho mas eu digo que não fui eu meu Deus, que cigano mentiroso meu povo, olha só daqui a pouquinho eu volto com muito mais e quem puder estar colaborando aí com o Johnny Cigano adquiriu o novo aparelho vou colar o pix aí na descrição do vídeo dou em qualquer quantia qualquer quantia será bem-vindo e agradeço de todo o meu coração beijinhos de luz e até daqui a pouco, meu povo com muito mais pra você aqui no JC Fotoca dos Famosos e aí vim Obrigado.